Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a Mais Chibut Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, que a gente pode ajudar e outras pessoas também. Querendo entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo, e se você puder, seja membro do canal. O valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente na geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal. Hoje atualmente a gente tem mais de 2100 vídeos aqui no canal, o maior canal em conteúdo sobre pesca no Brasil. E é isso. O link também está na descrição do vídeo. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a estrutura. Por que que é... Vamos refletir juntos, né? E aí, para a galera entender por que que as estruturas funcionam... Está vendo aqui, pessoal? Vamos gravar assim mesmo. Por que as estruturas funcionam tão bem na concentração de peixes? E por que que normalmente as estruturas são os locais onde a gente tem boas capturas? Aí a gente tem que refletir e imaginar como isso, o que que é essa estrutura, como é que ela se comporta dentro da água. Vamos analisar estruturas, por exemplo, uma galhada, uma árvore submersa, Uma pedra, um conjunto de pedras, um pedral ou uma pedra grande submersa, Um pedral submerso, um algueiro submerso, E drop a gente vai falar num outro vídeo. Eu vou fazer um novo vídeo sobre drop, atualizar ele na versão 2023, Sobre o que é o drop e tudo mais, vai ser um outro vídeo à parte. Então, vamos imaginar isso, qualquer uma dessas estruturas dentro da água. Primeiramente, o que que ela vai ser? Primeiramente, ele vai ser um abrigo. Um abrigo para vários tipos de seres aquáticos, no caso, né? Desde os menores aos maiores. Com o tempo, né? Esse abrigo começa também a juntar vida. E juntando vida, desde a menor a maior, você traz um grande atrativo. Então, vamos lá. Caiu uma árvore, hoje. E essa árvore está ali, ela é uma estrutura boa? Pode ser. Mas ela, daqui a um tempo, ela vai estar muito melhor. E aí eu vou falar o porquê. De imediato, o que que ela pode servir? De abrigo. Tá? De imediato, ela pode servir de abrigo. Aí você vai ter algumas questões, principalmente se for uma árvore viva, folhas e tal, você vai ter alguns parâmetros de decomposição ocorrendo ali nos primeiros dias, semanas, sei lá. Que é a decomposição das folhas e tal. E aquilo ali pode mudar um pouquinho de parâmetro de água. E esse parâmetro de água, talvez, não fica tão confortável para os peixes naquele momento. Porque vai estar tendo toda aquela decomposição e tal, e pode ter uma diferença de parâmetro de água, o peixe está vindo. E aí tem uma água meio ácida, enfim, zoada, e aí o cara não vem. O cara não fica lá. Ou pode ser que isso também seja um atrativo. Mas, normalmente, a gente percebe que não. Aí, passou essa fase inicial, ela continuou lá. Aí, ela começa a juntar micro-organismos. Desses micro-organismos, começam a atrair organismos um pouco maiores para vir se alimentar daqueles micro-organismos. Aí, começa a juntar pequenos crustáceos, pequenos peixes. E aí, começam a vir outros peixes para serem, conviverem nesse ambiente e serem oportunistas de se alimentar dos pequenos. Então, os predadores maiores, por exemplo, o balão, um que faz isso muito, ele está na estrutura. E ele está na estrutura, provavelmente, ali naquela estrutura, não tem mais peixes pequenos quando o robalo está lá. Mas, ele está lá, protegido. Ele está ali, escondido, camuflado, para quando um peixinho que está passando lá, desavisado, vem aqui e fala, olha, ali tem uma estrutura. Ali deve ter pequenos crustáceos, deve ter alimento ali. Não vou contar a história muito comprida. Deve ter alimento ali. Então, ele vai se aproximar, o robalo está ali, camufladão. E aí, na hora que ele chega perto, que o robalo identifica que é uma oportunidade, ele vem e ataca. Então, este é o motivo das estruturas funcionarem. É por isso que a gente concentra esforços nas estruturas. É garantia de pegar peixe você pescando a estrutura? Não. Mas, aumenta a sua probabilidade de captura. Isso, assim, empiricamente, na prática, a gente vê isso. Estruturas como possíveis grandes concentradores de peixe. Tá? E aí, ah, Shibu, mas isso aí é só na árvore, na galhada? Não. Não. Em Pedral vai acontecer a mesma coisa. O peixe vai estar lá, escondido, lá embaixo. E aí, o outro peixinho vai estar lá, tentando comer os peixes menores, micro-organismos e tal. Tem comida ali, ele vai lá e a mesma coisa. No Algueiro, a mesma coisa. O peixe fica lá, camuflado. Então, tudo isso, basicamente, são locais onde você tem disponibilidade de alimento, maior probabilidade de disponibilidade de alimento. E aí, você tem concentração dos peixes mais oportunistas, dos predadores, de todos os outros. Beleza? Então, basicamente, pessoal, não tem segredo. É em tentar um pouquinho, pensar como é que funciona aquilo dentro da água, né? Por que que teria peixe lá, né? Por que que eles se concentram ali? Então, a gente tem, vamos exemplificar um pouco mais. A gente tem aqui toda uma praia, né? E aqui, ó. Enfim. Não tem. Em algum lugar aqui, a gente tem uma estrutura. A gente tem uma praia, não uma praia. O fundo do leito e aqui, uma estrutura. O peixe vai ficar aqui, exposto, caçando? Vai ter micro-organismo aqui? Provavelmente não. Peixe, talvez, fique exposto aqui, caçando? Provavelmente não. Talvez esteja até de passagem ali. Aí, aqui, você tem uma estrutura. O peixe vai pensar, pode pensar de duas formas. Opa. Deixa eu desligar aqui. Ligou. Ai, ai. O peixe pode pensar de duas formas. Opa, aqui tem uma estrutura. Ah, ali deve ter alimento. O peixe pode pensar aqui, tem uma estrutura. Opa, eu vou me esconder ali. Então, se concentra o peixe aqui. Concentrando os pequenos, o grande vem e come os pequenos. Concentrando os grandes, a hora que o pequeno vem, ele tenta ser oportunista. Então, por isso que a gente pesca na estrutura, em volta dela, acho que é possível dentro dela. Porque isso vai permitir que a gente tenha uma melhor probabilidade de capturas. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.